Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Cano, eu sou especialista em franquias e bem-vindo ao canal da Nova Era. Se você está vendo esse canal pela primeira vez, se você está me ouvindo no podcast em uma das 10 plataformas de podcast que a gente tem, que eu espalho esse conteúdo por áudio e por vídeo, eu quero agradecer a sua participação aqui e vou pedir para você se inscrever no canal. Inscreva-se no canal da Nova Era, ajude o canal a continuar crescendo porque a gente já figura entre os top 5 canais do Brasil que abordam o assunto de franquias. Eu sou especialista em franquias e no podcast também, se você curte podcast, vai lá, escolha sua plataforma preferida, a gente está em todas as principais e siga o canal da Nova Era que se chama Notabuleiro. Para quem não conhece o canal da Nova Era, no podcast você vai lá em qualquer uma das plataformas das maiores e procura Notabuleiro. E para quem já está inscrito no YouTube, vai lá, inscreva-se lá e ativa o sino de notificações para você ficar sabendo sempre que eu subir um episódio novo. E o que é que eu estou falando nesses episódios, no episódio de hoje, eu vou falar sobre 5 barreiras, 5 barreiras imaginárias que todo empreendedor tem, que todo empreendedor levanta na hora de pensar em expandir o negócio. E são definitivamente 5 barreiras imaginárias, só estão na fantasia, na ilusão da mente do empresário, do empreendedor, porque elas não existem. Não existem. Eu vou mostrar e vou provar para você que essas 5 barreiras não existem. E por que eu desenvolvi esse conteúdo? Eu vim convidar você para uma semana de conteúdos gratuitos que eu vou dar em 4 aulas durante uma semana que eu vou falar das 7 macroestratégias de expansão de negócios e eu batizei essa semana como o código da expansão. Então o código da expansão. Eu vou ensinar para você o código, os segredos, os caminhos, os trejeitos, as estratégias. Eu vou ensinar para você todas as macroestratégias de expansão de negócios. Você vai entender essas estratégias, você vai ver como que elas se conversam, qual delas ou quais delas. Conversa com a sua empresa. Então esse conteúdo é direcionado para quem tem um negócio, para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem já tem um negócio. E acredite se quiser, eu tenho uma dessas estratégias, já escolhi um desses caminhos para o meu negócio e colho resultados em cima do caminho que eu escolhi. Então você vai conseguir enxergar de uma maneira muito clara quais são esses caminhos para você seguir um deles. Está todo mundo falando de retomada, está todo mundo falando de crescer, colocando umas minhocas na sua cabeça aí falando que agora sim, agora vai, agora oba, oba, mas cuidado. Cuidado porque você precisa de estratégia. Então das 5 barreiras imaginárias que todo empreendedor pensa na hora de expandir, a primeira delas é o tempo. Cara, tempo é um problema imaginário. Acredite se quiser. Você não tinha tempo quando você já não tinha nem empresa. Você não tinha tempo quando você não tinha filhos. Você não tinha tempo quando você não fazia outras coisas. Ah, agora que você faz tudo isso, você continua não tendo tempo. Então o tempo é a primeira barreira imaginária que todo empreendedor usa antes de pensar em expandir. João, eu não tenho nem tempo para pensar o que eu vou fazer para crescer. Porque eu estou tão atolado de trabalho aqui porque eu não estou conseguindo, porque eu trabalho já das 8 da manhã às 10 da noite e já não estou conseguindo, já não tenho tempo. Não tenho tempo para mim, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para meus amigos, não tenho tempo para nada. Então você nunca vai ter tempo. Você sempre vai usar o tempo como a primeira desculpa para tudo o que eu vou fazer. Ah, João, bacana esse conteúdo seu. Bacana, mas uma semana, quatro aulas, eu não tenho tempo para fazer. Então, infelizmente, a barreira imaginária do tempo é universal para toda a raça humana. Todo mundo, o dono do Facebook não tem tempo, o dono do AliExpress, o dono da Apple, o CEO da Apple, esses caras não têm tempo. E olha o tanto de coisa que os caras administram muito mais do que você do outro lado que está me ouvindo. Então a gente precisa parar de colocar a barreira imaginária do tempo e organizar melhor o dia. Você só consegue organizar melhor o dia se você tem um negócio organizado, se você tem uma estratégia definida. E se o time está seguindo essa estratégia. Então para de usar o tempo, isso não cola mais. E está pegando mal. Quem está usando o fator tempo para dar desculpa por aí afora está pegando mal. Ah, não tive tempo. Não, você não teve prioridade. Você não teve foco. Você não teve atenção naquele ponto. Você não teve um monte de coisa. Menos tempo. Ah, você pode usar qualquer outro argumento. Mas o tempo é igual para todo mundo e tem gente que administra muito mais coisas do que eu, do que você e do outro lado. E consegue fazer muito mais. Então, tempo já não é a barreira que você vai usar para não se inscrever no código da expansão, não. Você vai usar agora outras desculpas. Mas a segunda barreira que eu detectei, montando e pesquisando esse conteúdo. Eu que já atendi mais de 150 empresas. Já mais de 30 redes de franquia atendidas. Mais de 1.500 franquiados treinados. Presta atenção. Segunda barreira que eu separei para você aqui, dinheiro. João, eu até tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, cara. Então, para. Você tem dinheiro. Se você está me assistindo agora, se você está me ouvindo agora, presta atenção. Você está com um computador no colo, você está num computador, você está num smartphone, você está numa conexão de internet. Tem gente que ouve podcast no ônibus, tem gente que ouve podcast no metrô, no carro. Às vezes você está aí no bluetooth do carro, do celular, então você tem um carro. Cara, você tem dinheiro. Meu amigo e minha amiga do outro lado, você tem dinheiro. Fala, João, eu não tenho dinheiro. Tem, tem dinheiro. Porque muito provavelmente o seu celular é mais caro do que muita coisa, do que muita gente ganha aí por mês. O seu carro então nem se fala, a sua casa nem se fala. Então você tem dinheiro. Ah, João, eu estou pagando a minha casa, eu estou pagando o meu carro. Então se você está pagando, você tem dinheiro? Ah, João, eu pago consórcio aqui, eu tenho consórcio. Você tem dinheiro. Então você só não tem prioridade. Você está alocando o seu dinheiro em outras coisas, a não ser na sua qualificação, a não ser nos seus projetos. Você está colocando dinheiro em todos os lugares possíveis, menos nos seus projetos, menos na sua educação, na sua qualificação. Você pode até estar fazendo alguns cursos, pode até ter comprado alguns cursos, mas você não implanta esses cursos. Então não adianta nada, você não vai colher resultados. Então a semana do código da expansão vai ser para você colher resultados. Outra coisa que eu separei para você, outra barreira imaginária é estrutura. João, eu até tenho tempo, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho estrutura, cara. Eu não tenho estrutura para crescer, cara. Olha só, olha só, eu trabalho aqui no fundo da minha casa. Eu trabalho aqui nessa salinha comercial. Eu trabalho aqui nesse quadradinho aqui. Então eu não tenho estrutura, cara. Eu até quero crescer. Eu sonho crescer, mas não tenho estrutura. Barreira imaginária, cara, porque a estrutura você vai construindo. Primeiro você cresce, depois você constrói. Primeiro você vende, depois você entrega. É assim que funciona com tudo. O único lugar que você vende e entrega ao mesmo tempo é no supermercado. Porque do resto, você entrega um serviço, recebe o dinheiro. Você entrega, você mora, depois você paga o aluguel. Primeiro você coloca e depois você recebe. É sempre assim, sempre vai ser. Então o único lugar que você compra e recebe ao mesmo tempo é no supermercado. Você como cliente. Porque o dono do supermercado já comprou isso, já negociou isso, já negociou o prazo de pagamento. Você já está lá na prateleira te esperando. Então para de falar que a tua estrutura não está pronta. Porque nunca vai estar pronta. Você sempre vai estar construindo a sua estrutura. Percebe? Desculpinha imaginária. Barreira ilusória. Barreira fictícia. Ah, João, não tem estrutura. Lógico que tem. Você vai construir a sua estrutura, mas primeiro você precisa crescer. Primeiro você precisa vender. Primeiro você precisa contratar. E a tua estrutura vai acompanhando. É assim que funciona. Outra coisa que eu coloquei aqui é a equipe. João, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura, mas eu não tenho a equipe certa ainda. Você não tem a equipe certa porque você não contratou certo. Então se você não contratou certa, a falha é sua. Você precisa ajustar a equipe. Ou você precisa trazer a equipe para você. Você precisa treinar a equipe. Se você fala que a sua equipe não vai ajudar você a crescer, você está fazendo tudo errado. Você está fazendo tudo errado. Você precisa ter, se cercar de pessoas melhores e mais competentes do que você para você crescer. Esse é um fator primordial. Então se o seu negócio não está crescendo, não está expandindo, é porque você não está sabendo organizar a sua equipe. Outra barreira imaginária que eu pesquisei e levantei aqui é a ajuda. João, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho estrutura, eu tenho uma equipe foda, mas eu não tenho ajuda, cara. Ninguém quer me ajudar. Até a minha equipe aqui até está comigo, estamos juntos, estamos batalhando, mas, cara, parece que todo mundo vai contra. Os fornecedores vão contra, parece que os clientes vão contra, parece que o mercado não vai, parece que as leis e não sei o que, e o governo. E aí você coloca, dispara, desculpa para tudo quanto é lado, porque fala que você não tem ajuda. Então olha só, tempo, dinheiro, estrutura, equipe e ajuda. Para, elimine essas barreiras agora para o seu negócio voltar a crescer. Então está todo mundo falando da retomada, mas ninguém quer ajudar você, e eu vou ajudar você na semana do Código da Expansão. Beleza? Então vou deixar um link aqui, inscreva-se, vai lá na página da descrição, vê o dia, vê a hora, vê como que faz, vê quem já teve acesso, o que o pessoal está falando, se o conteúdo é bom, se está ajudando, se não está ajudando, e a gente se vê no Código da Expansão, hein? A gente se vê lá. Olha, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.